Mas a jogada que o Vasco trabalha muito é pelo alto, com o Rodrigo principalmente. Olha o Douglas, direto! O André Rocha estava na direção ali do pênalti, ele fica lamentando, ele conseguiu tocar na bola. Observe, chute vem forte, o André Rocha ficou livre. Aí o Márcio Araújo, Paulinho agora foi para o meio. Márcio tocou para o Paulinho, botou na frente, bateu para o gol, jogou na direita do Martins Silva. Ficou quicando o Luiz, tá vendo? Ele não pegou bem na bola, mas é a proposta do Flamengo. Veja o trabalho do André Santos, enrolou para o Paulinho, clareou, bateu, soltou, a volta, está marcado o impedimento do Everton. O assistente no rebote marcou o impedimento do Everton. E o Marcelo de Limerick atendeu a marcação, o chute do Paulinho se entra, é gol, mas não entrou o Arnaldo. Bem marcado o impedimento. Agora é contra-ataque do Flamengo, Everton se manda na direita, Luiz Antônio com a posse de bola, Paulinho na esquerda. Luiz Antônio bateu para o gol com duas opções. E deu para a gente perceber pelo áudio da torcida, será que essa bola desviou ali no meio do caminho? William Barco, Douglas, olha o Pedro Ken livre, rolou o Pedro Ken, bateu, desviou, Felipe! Muito bem, a gente está revendo o chute em super câmera lenta do Pedro Ken, a defesa do Felipe com a mão direita. André Rocha passou na direita, a bola é para o André Rocha e foi boa! Tocou atrás para o Douglas, bateu, explodiu! Explodiu no Belmora, voltou no Bastos, bateu para o gol, Diego Renan emendou, Felipe segura firme! E para o Felipe, bateu no Chicão, no Luiz Antônio e o Felipe agarrou no cantinho esquerdo. A Moura virou na esquerda, Alexandro, passou o André, calcou agora o André Santos, bateu com o Zé, jogou pela linha de fundo! Deve estar se lamentando o André! O Luan foi sair jogando, deu um presente para o Léo Moura! O Alexandro agora, olha o toquezinho, que beleza! O toque para o chute do André Santos, que saiu errado! Exatamente na posição que o André tem um percentual de aproveitamento altíssimo! Aí agora para o Diego Renan, Diego Renan fez o drible! Que lance do Diego Renan, pé direito! Para a esquerda do gol do Flamengo! Luiz vai entrar, vai sair agora o Everton para 22! Agora eles chegaram a uma conclusão aqui! Aí o Tales, deu uma pedalada, trouxe para o pé esquerdo, Pedro Ken passou pedindo! Tocou no Pedro Ken, ganhou o jogo! É penalidade máxima para o Vasco no Maracanã! Ou para o Erazo, cartão, vamos ver de novo a jogada! Erazo, bom, se foi, foi por conta do pênalti! Mais uma vez, Pedro Ken, Erazo, lance é do Arnaldo! Pênalti claro, zagueiro que se preza, não deita na área! Gerardo entrou deitado na área, e aí vai no pé do jogador do Vasco e faz o pênalti! Autorizado! Douglas, pé esquerdo! Gol! Do Vasco! Douglas! Vai para os braços do povo! Para explodir a torcida do gigante da colina! De pé esquerdo! Deu uma parada! Esperou o Felipe se definir! Leonardo Moura vai para a cobrança do escanteio! O Vasco vai vencendo por 1 a 0! O Flamengo precisa do empate! Do Al responde o Al assim de cabeça! Vai do Plamengo! O Flamengo empata o jogo no Maracanã! Para levantar sua torcida, primeiro na trave, depois Márcio Araújo e Nixon. Na trave, a cabeçada do Wallace. Nixon e Márcio Araújo. Márcio Araújo, número oito! De pé direito! Para mandar para o fundo da rede e empatar o jogo aos 45 no Maracanã!